Fala, pessoal trazendo mais um vídeo aqui no canal Matheus e hoje estou trazendo aqui para vocês um vídeo de aplicativos Vou já abaixar o volume para não ficar muito morto Vou abaixar minha tela Vou deixar um negocinho aqui Vou abaixar Vou abaixar minha tela Vou abaixar minha tela Se inscrever no canal e atrai-te aqui Vou instalar meu canal, deixa eu ver Se inscrever no canal, deixa eu ver se inscrever no canal e atribuir no canal Como é que você me informa? Não fui eu, foi ele E também deixa o like O que eu vou colocar aqui no... Meu Deus Eu vou colocar no... Na baixa Escolha Pronto Agora Eu vou jogar no modo squad Squadron Vou botar aqui Uma só Espera Pronto Agora pode Toma Tá começando Zumbi As Valdes As da Delta É possível não É possível É possível Eu acho que dá pra escutar Acho que dá pra escutar Eu vou deixar um pouco baixo De vocês, né? Não sei se pode escutar antes Mas Como é que eu não posso... Vou trocar no lugar Vou trocar no lugar Eu vou trocar no lugar Eu vou trocar no lugar É possível Eu acho que tá caindo Eu quero cair Um Dois Aqui Um Não sei pra onde Ó Um já abriu para quedas O outro tá caindo ainda Eles tão muito a mais de mim Eu tenho que correr Eu vou cair pelo... Eu vou cair pelo... Eu vou cair pelo... Aí eles tão ali Não tão tão ruim não Vou abaixar porque... O som pode ser maior que a minha fala Eles já pegaram tudo E eu... Nada Nossa Só não tem nada Me deixa escrofa Nossa Eu só tô com... Que flash Que triste Nossa Eles já estão descendo pelo outro lugar Eu vou ir, é claro, em outra casa Porque... Quando eu vou na casa que eles vão Não sobra nada Eles pegaram tudo mesmo Ah não Tinha ali a mochila level 2 E eu Tomara que nessa casa também tenha a mochila level 2 Porque as duas casas são... Eu não gostei... Nem um pouco dessa mochila... Agora quem vai pegar as coisas aqui vai ser eu... Uma Scar Coisa boa Kit médico Tem andar pra cima Aqui... Não Tem isso Vamos ver o que tem mais Eles já tão ali na sua casa Eu devia ter pegado tudo Eu devia ter pegado tudo Sobrou nada Ele pegou o carro e olha onde ele já tá Ele pegou o carro e olha onde ele já tá Dando a volta pela cidade Aproveitando o famoso carro dele Não dá nem para mais Não dá nem para mais deixar ele, ó Se eu tentar chegar perto dele, ele não chega perto de mim, ó Olha ele ali, ó Ah, nossa Essa moto é minha Nem vem que não tem Dirigir Agora dá pra seguir ele Olha ele pegou um carro melhor Essa moto aqui é muito lenta Não, vai Não, vai Olha, pera Parar pra pegar o Google Melo Mas não peguei Vou atropelar Atropelei Vem Vem Uma moto pequena Eu vou atropelar Vou atropelar Vou atropelar Eu vou atropelar Eu vou atropelar Uma moto Uma moto Uma moto Uma moto Cadê o cara que eu atropelar Cadê o cara que eu atropelar? Cadê o cara que eu atropelar? Eu vou ter que seguir o Eduard O Eduarda Tá bom Eduarda eu vou chamar ele Eu vou morrer Não acredito Eu atropelei o cara Sem saber onde ele tá Nossa O bichão Número 2 Já chegou aqui Toma Toma Então eu vou pegar minha moto Não Número 2 Cadê aquele cara de carro Pessoal esse é o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Falou Tchau 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 Tchau